O que é a herança? Aqui se narra a provisão para a meia tribo de Manassés. Fala das famílias dessa tribo, as quais a herança foi designada. Diz o território que correspondia a eles. Além disso, apresenta a demanda conjunta de ambas as tribos descendentes de José para estender a herança e é apresentada a resposta de José a tal demanda. A herança de Manassés era, em parte, ao leste do Jordão, em Gileade e Bazan, e parcialmente ao oeste. Algumas das cidades de Efraim estavam no território de Manassés e algumas das cidades de Manassés estavam no território de Azer e Issacar. As filhas de Zeloféade herdaram dos filhos de Manassés como Deus havia ordenado a Moisés. Depois que Efraim e Manassés receberam suas porções ao oeste do Jordão, eles reclamaram que haviam recebido uma única parte e estavam trancados ao norte por fortalezas. Josué colocou todos os seus argumentos contra eles. Quando eles disseram que precisavam de mais território porque eram um povo numeroso, ele disse a eles que usassem esse número para fazer clareiras na floresta de seu território para morar lá. Quando eles reclamaram que os cananeus viviam em suas fronteiras e tinham carros muito fortes, Josué assegurou-lhes que eles tinham um poder superior para expulsar os cananeus. Sabe o que aprendo na leitura de hoje, amigo e amiga? Diante de um desafio, não devemos reclamar, e sim analisarmos as oportunidades. Com Deus, os problemas podem ser transformados em chance de melhores conquistas. Que Deus abençoe você e a sua família.